Olá, Mário. Olá, Nidia. Estás particularmente bonita este ano? Que exagero, Mário. Mas, afinal, o que é isso da beleza? A beleza é uma coisa, uma coisa simples, e eu gosto de usar este termo de coisa porque toda a gente percebe o que é uma coisa. É uma coisa que não tem muita explicação. Quando eu estou a falar de beleza, ou quando eu te disse que estavas particularmente bela este ano, isto soa como um galanteio. E, na prática, a maior parte das vezes que se diz isto é, de facto, um galanteio que tem um objetivo. Um objetivo é agradar-te a ti, é agradar-te a ti para eu, de alguma forma, conseguir ter algo em troca. Não é isso que nós vamos falar. Até porque a beleza vai mudando ao longo dos tempos. O conceito de beleza. O conceito de beleza. Portanto, não é isso que nós vamos falar. Não é isso que nós pretendemos dizer. E é isso que nós, portanto, é incentivar as outras pessoas a que digam mais vezes que estás bonita. Não no sentido de querer, mas no sentido que era aquele que era utilizado pelos filósofos e por aquelas pessoas que começaram a pensar esta beleza, que é algo que nós não queremos para nós. Portanto, nós não precisamos daquilo para nada. O que é que é a beleza, ao fim e ao cabo? Mas todos nós possuímos. O que é que é a beleza que nós queremos e que nós almojamos de alguma forma? É uma beleza quase que metafísica. Isto é, nós olhamos para o mundo, o nosso mundo, portanto, para nós próprios, como sendo algo que é o trivial, que é o normal, não é? Um mundo com emoções, com coisas boas, com coisas más. E depois temos um ideal, um ideal que é um outro mundo. Mas um ideal que foi construído e não foi por nós. Não foi por nós, mas é o ideal que nós temos. Foi pela sociedade, foi pela moda. E esse ideal é que é a beleza. Portanto, aquilo que os primeiros filósofos começaram a pensar da beleza era dizer assim, tudo aquilo que não existe e que está na nossa imaginação é a beleza. E, portanto, nós confrontamos o mundo real com o outro mundo imaginário, que é o mundo ideal, onde aí sim é a beleza. Portanto, a questão da beleza tem sempre a ver com o real e com aquilo que nós imaginamos. E tem sobretudo a ver com a definição. Platão dizia, e eu concordo, que a beleza tinha a ver com tudo o que era puro e verdadeiro. Mas, precisamente, portanto, esse mundo ideal é puro, é o mundo das ideias, das ideias. A beleza... Mas também está ligada a beleza às emoções. Claro. Falaste há pouco, logo no início, quando disseste que a beleza vai mudando ao longo dos anos, ao longo das décadas, ao longo dos séculos. Que era belo ontem, possivelmente não é. Portanto, muitas vezes tem a ver também com esta questão importante que é a moda, não é? Que vai definindo ao longo dos tempos o padrão de beleza. O padrão de beleza. Nós, por exemplo, há civilizações onde o estereótipo da beleza não é ser magra. Antes, pelo contrário. Portanto, mas não é dessa beleza que nós estamos aqui a falar. Nós estamos a falar de qual beleza? Nós estamos a falar, quando eu digo que tu estás particularmente bela, eu estou a elogiar. Sim, mas o importante é definir o que é ser bela ou o que é estar bela. Consegues definir? Não, não é a questão de definição. É a questão de eu faço-te bela a ti. Isto é, a beleza... Então, é o meu olhar sobre o outro. A beleza em si não existe. Porque quando nós muitas vezes falamos, e muitas vezes se fala na questão da beleza interior, não é? E muitas vezes se diz assim, bem, não interessa a beleza física. O que interessa é a beleza interior. E concordas com isso? Nós, normalmente, é preciso ver quem diz isto. Porque se for uma pessoa, digamos que bela em termos gerais, daquilo que nós consideramos bela, não vai dizer isso. Mas vai dizer a outra pessoa que não seja, em termos de estereótipo, bela. A questão nem a beleza física, nem a beleza... Uma não se sobrepõe à outra? Não existem. Beleza interior e exterior? Não existem. Não existem. Aquilo que existe e aquilo que a nós nos deve mover na sociedade e no dia-a-dia é a capacidade de eu te fazer bela a ti. Mas também temos que ter essa capacidade de nós próprios. Não tem que ser os outros a fazermos bela. Nós temos que perceber as nossas características. Tu tens de ter capacidade para te fazeres bonita. Mas eu tenho de ter a capacidade de tornar ainda mais bela. É dessa forma que nós conseguimos fazer um mundo mais belo. Isto é, o mundo não é belo por si. Tu não és bela por ti. Tu és bela, tu és bela dentro... Tu és mais bonita, tu és mais bela na medida em que eu consiga fazer mais bela. E quando eu te digo que tu estás mais bonita este ano, é porque eu te fiz ainda mais bonita. Portanto, a beleza não está em ti, a beleza está em mim. E, portanto, nós o que é que queremos dizer às outras pessoas? Mas então a beleza tem a ver com a validação do outro? Não, não tem a ver com a validação do outro. Eu faço a outra pessoa mais bonita. Eu faço um mundo mais bonito. Se eu próprio o fizer mais bonito, não estou à espera que ele seja mais bonito. E então se eu o fizer mais bonito, se eu der com a minha contribuição para o mundo mais bonito, o mundo fica muito mais bonito. Quando eu te faço a ti mais bonita, tu ficas muito mais bonita do que eras. Ok, então podes fazer isso todos os dias. Está combinado? Bênis da ativismo. Usa? Eu vou dizer isso. Tchau, tchau. Tchau.